Fala aí, cromos de volta e nesse vídeo, pessoal, trazendo pra vocês aqui mais um episódio de Minecraft Pocket Edition, pessoal E dessa vez eu vos trago aqui o Capitão América Guerra Civil, mano, é muito fera mesmo esse mod, pessoal Mas antes de eu mostrar tudo que ele adiciona, né, só queria falar pra você baixar o aplicativo do canal, caso ainda não tenha baixado, beleza? Além disso, já aproveita, pessoal, dá aquele, ó, joinha no vídeo, dá aquela voadora no gostei e bora pro vídeo Bom, pessoal, como vocês podem perceber aqui, né Com esse mod ele adiciona vários, mas vários super-heróis aqui do Capitão América Guerra Civil Bom, já vou perguntar de uma vez, galera, eu tô curioso pra saber, então escreve aqui embaixo nos comentários Se você é Tim Stark ou Tim Capitão América, beleza? Então escreve aqui embaixo que Tim você é, galera, se é do Homem de Ferro ou se é do Capitão América, porque eu tô curioso pra saber, beleza? Bom, agora como vocês podem perceber, vou mostrar todos os super-heróis aqui que esse mod adiciona Bom, temos o Capitão América, pessoal, também temos aqui, né, o Falcão Além disso, temos aqui o Gavião Arqueiro Também temos aqui a Feiticeira Escarlate, galera O Soldado aqui, né, Invernal Também temos aqui o Homem Formiga Além da Pantera Negra Do Homem Aranha Homem de Ferro Também temos aqui a Máquina de Guerra do Homem de Ferro Também temos o Visão E, mano, temos o Botão aqui Do Homem Formiga, que é muito, mas muito maneirinho mesmo Então eu vou pegar aqui as armaduras, galera E quando a gente coloca as armaduras de cada super-herói A gente ganha poderes diferenciados Que eu vou mostrar pra vocês Beleza, pessoal, equipei aqui com a armadura do Capitão América Olha que maneirinho, cara E quando você coloca aqui a armadura do Capitão América Você ganha poderes especiais Que no caso é velocidade, força, regeneração e resistência Cara, o que é bem, mas bem maneirinho mesmo E olha em terceira pessoa, galera Em terceira pessoa, mano, tá muito fera aqui mesmo essa armadura Olha a luva Cara, tá muito idêntico, tá muito maneirinho Bom, além disso, temos a roupa aqui do Visão, né, galera Olha só a roupa dele, como é que você fica Aqui em terceira pessoa O que é muito fera E você ganha também força, jump, boost, regeneration e absorption O que é muito, mas muito fera Bom, e agora, pessoal, nós temos aqui também o Falcão, galera Se liga Caraca Mano, muito igual, galera Olha como é que o Falcão fica aqui na roupitia dele, né E os poderes que a gente ganha é o seguinte É jump, boost e visão noturna, galera Olha aqui, mano Bom, nós também temos aqui, né, pessoal Aqui o Gavião Arqueiro, mano Olha só como que tá o Gavião Arqueiro, galera E a próxima que eu vou mostrar, pessoal Aqui é a Feiticeira Escarlate, mano Que bonitinho Olha só, galera Você ganha aqui regeneração e absorção Quando você está usando a roupa da Feiticeira Escarlate, cara Também temos aqui, pessoal O Soldado Invernal, né, mano Que tá muito louco Se liga, galera Nossa, velho Tá muito fera Olha isso aqui Bem maneirinho mesmo, né E com ele você ganha velocidade, força, regeneração e resistência Bom, também temos aqui, galera O Homem-Formiga Isso mesmo Cara, olha que fera Quando você vira o Homem-Formiga aqui Você ganha, né, força e velocidade Mano, olha só Você vai muito rápido mesmo Olha só Caraca Muito, muito fera mesmo E no final do vídeo eu vou mostrar o botão do Homem-Formiga Que é o mais very, very crazy do mod É o mais bem maneirinho que existe aqui no mod, galera Bom, também temos aqui a Pantera Negra, pessoal Olha como é que é a Pantera Negra, velho E quando você coloca a roupa dela, né Você vai ganhar várias habilidades Como... Nossa, você ganha muitas, cara Velocidade, força, regeneração, resistência e visão noturna, né Bom, também temos aqui o Homem-Aranha Cara, o Homem-Aranha é muito fera, pessoal Olha isso aqui, cara Tá muito... Olha a textura dele Caraca, tá muito parecido, galera Se liga que você ganha aqui Força, pulo e também absorção, cara Além do Homem-Aranha, temos aqui Obviamente, mano, aqui O Tony Stark Mano, esse cara é muito fera, galera Que é o Homem de Ferro, sim E com o Homem de Ferro você ganha poderes Como velocidade, força, jump, boost e absorption E por último temos aqui, pessoal A máquina de guerra aqui, né, mano Do Homem de Ferro Que é essa daqui Que você ganha slowness, força, jump, boost E absorption, cara O que é muito, mas muito maneirinho mesmo, né E se liga, pessoal Agora eu peguei aqui, né, mano O botão do Homem-Formiga O que é o mais fera do mod, galera E quando você pega o botão do Homem-Formiga E clica no chão Olha o que vai acontecer Mano, tchacavral Mano, quando você clica aqui com o botão do Homem-Formiga Você vai ficar pequenininho Que nem o Homem-Formiga de verdade E já vai ganhar os poderes Que é velocidade e força Mano, é muito louco Olha isso, galera Você fica pequenininho E já automaticamente Fica com a roupa do Homem-Formiga O que é muito very crazy mesmo, né Bom, então é isso, pessoal Enquanto eu tô aqui de Homem-Formiga Correndo Olha só, eu encontrei Meu amiguinho porco minúsculo também Oi, porquinho Quer dizer, eu sou pequeno também Você tá me vendo, cara? Bom, pessoal Se você quiser... Caraca, velho Não é possível Só porque eu sou pequenininho Tá parecendo agora vaquinha Porquinho pequenininho Olha que bonitinho Ele vai atrás da mãe Ó, que fofinho Coisa bonitinha Tá bom, desculpa Vou embora Bom, pessoal É isso aí Se você quiser baixar esse mod aqui, né Tá aqui na descrição do vídeo O primeiro link aqui na descrição Só clicar Baixar E jogar E se divertir com seus amigos, beleza? Ah, lembrando, galera Escreva aqui embaixo nos comentários Qual time você é Se você é do time do Capitão América Ou se você é do time do Homem de Ferro, beleza? E também escreva o porquê da sua decisão Então é isso aí Deixa aquele joinha no vídeo Se inscreva no canal Até o próximo vídeo e... Tchau!